21.33 Uma carga uniforme está na origem Então, está colocando uma carga na origem Considerando essa carga Uma fonte pontiforme Qual o vetor unitário R para um ponto do campo situado em Então, tem três situações Primeira situação X igual a zero Y igual a menos 1.35 Então, aqui seria a origem X e Y Vou descer essa carga até aqui Menos 1.35 Então, o que a gente vai fazer aqui? Tem que calcular o vetor unitário Para calcular o vetor unitário, a gente vai ter que pegar as coordenadas de X e a coordenada de Y Encontrar o módulo Então, R vai ser a raiz quadrada Não deslocou nada em X Então, é zero Deslocou menos 1.35 em Y Então, aqui o R, o módulo, vai ser o próprio 1.35 Por que? Zero ao quadrado mais 1.35 ao quadrado Com isso, a gente vai ter Para calcular o vetor unitário A gente vai ter que fazer coordenadas de X Dividido pelo módulo Coordenadas de Y dividido pelo módulo Em X eu não tenho nada Então, é zero I Sobre 1.35 Que é o módulo Menos 1.35 J Sobre o módulo Que é 1.35 Aqui vai cortar com isso aqui Isso aqui vai dar zero Então, a posição aí Vai ser menos J O item B O item B, ele fala 12 centímetros para X 12 centímetros para Y Então, a origem está aqui Ela vai andar 12 centímetros para X E vai andar 12 centímetros para Y Então, a carga vai parar aqui Eu preciso descobrir esse cara aqui Então, o módulo de R Vai ser a raiz quadrada Do que eu tenho em X Ao quadrado Mais o que eu tenho em Y Ao quadrado Isso aí vai dar um R Igual a raiz de 288 Racionalizando Ele vai ficar 12 raiz de 2 Como eu quero a posição R vai ser o que eu tenho em X Sobre o módulo de R Mais o que eu tenho em Y Sobre o módulo de R Aqui eu tenho 12 Aqui eu tenho 12 Que é X 12 Y 12 Esse 12 eu vou cortar com esse 12 Esse 12 eu vou cortar com esse 12 Vai sobrar 1 sobre raiz de 2I 1 sobre raiz de 2J Racionalizando Raiz de 2 sobre 2I Raiz de 2 sobre 2J E o último aí Letra C Fala no Que está Menos 1,1 para X 2,6 para Y Menos 1,1 para X 1,1 E 2,6 para Y Para ele estar aqui Eu quero descobrir esse cara aqui Então R vai ser a raiz quadrada De menos 1,1 ao quadrado Mais 2,6 ao quadrado O módulo disso vai dar 7,97 Raiz 7,97 Tira a raiz disso Vai dar 2,823 Posição Eu vou pegar o que eu tenho em X Dividido por 2,823 Mais o que eu tenho em Y Dividido por 2,823 Então o que eu tenho em X É menos 1,1 O que eu tenho em Y É 2,6 Dividindo esse por esse aqui Vai dar Menos 0,39I Mais 0,92J Lembrando que esse item C Não tem Não está descrito aqui na resposta Só foi dada a resposta até o item B O item C não foi dada a resposta Dividido por 2,823 Dividido por 3,823 Dividido por 3,823 Legenda por Sônia Ruberti